Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém Já é mania que as pessoas têm Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém Já é mania que as pessoas têm Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém Essa história de gostar de alguém Já é mania que as pessoas têm Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém Já é mania que as pessoas têm Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém Já é mania que as pessoas têm Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém Já é mania que as pessoas têm Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Eu não pensaria mais no amor Obrigado.